Oi. Oi. Tudo caminho tem, tem ida e volta. O coração é alguém que já amou. Um caminhão se mostra na derrota, na força para lutar quando já cansou. O quarto ainda é frio e a cama queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa. Esse é o problema. A ferro e o fogo, a lata do amor fechou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui se vê depois? A faca é cega, mas ainda acorda. Quem disse que já era, ainda não foi. Estou morrendo aos poucos, esse é o preço. De amar quem nunca teve, tal valor. Um dia alimenta o todo. O que o fogo, sou? E aparentam as marcas, desse amor. O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema A fé e o fogo, amor Marca deixou Um dia ainda volto ao começo E apago então as marcas desse amor Marca deixou Marca deixou Marca deixou